Bem amigos da rede YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha. Hoje vou apresentar para vocês mais um produtinho bem varonil. Fazia muito tempo que vocês não escutavam eu falar esse varonil, né, gurizada? E hoje vou apresentar para vocês a Serra Tico-Tico da Black & Decker com motor elétrico de 400 watts, modelo KS405. Um detalhe que eu quero ressaltar é uma informação bem honesta por parte da Black & Decker, já que a gente não vê isso em outras marcas. Uma Serra Tico-Tico com uma única velocidade. Achei bem interessante, pois quando uma pessoa leiga chega para comprar uma serra dessas, ela acaba não tendo essa informação, se tem mais de uma velocidade ou não. E nessa está estampado bem grande na caixa. E outras informações que está estampada na embalagem é que ela possui um corte em ângulo de 0 a 45 graus para ambos os lados e soprador automático de poeira. E não é nada fora do comum, é difícil um modelo que não esteja isso. Na realidade eu não apresentei nenhum modelo até hoje no canal que não tivesse essas funções, exceto um ou dois modelos que não tinham soprador de poeira. E lembrando que todas as ferramentas da Black & Decker, sem exceções, possuem um ano de garantia. E para quem for novo no canal e estiver chegando agora, ou para quem não acompanhou outros vídeos meus da Black & Decker, pois tem uma série de vídeos aí, até recomendo vocês assistirem, é que as ferramentas da Black & Decker são enquadradas no uso doméstico, no uso hobby. Então não é para vocês comprarem ela e quererem usarem na oficina, no ateliê e por aí vai. É para usos domésticos. E um detalhe que eu achei crucial, que não vem nessa serra, que bem que a Black & Decker poderia ter colocado, até porque eu acho que não é muito caro, seria ter um soft grip. Pois a pegada fica bem desconfortável, pois o plástico é bem duro. O soft grip ia ajudar bastante. Os golpes máximos por minuto é 3 mil. Possui botão trava para serviços contínuos, serviços longos. A capacidade máxima de corte madeira 60 milímetros. Aço 5 milímetros. E alumínio 10 milímetros. O cabo extensão possui 2 metros e pesa 1,5 kg. Este modelo não acompanha o adaptador para aspirador ou coletor de pó e também não possui nem entrada. Aqui onde seria a entrada é um estojinho, que a gente pode guardar lâminas e mais alguma coisinha. Até vem uma lâmina. Acompanha esta lâmina. Uma lâmina para madeira. Este é o botão trava. E tanto o ajuste da base para corte em ângulo, quanto a troca das lâminas, é feito por chave de fenda. Ou seja, esta chave não acompanha o produto. Podemos usar qualquer chave de fenda convencional. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.